Música Outros imperiais, detenham o ataque deles Música Eu acho que o mecânico está relatando danos graves Essa nave recebeu muitos danos Música Música Caralho Esse bombardeiro é mó apelação Eles destruíram uma nave antigo Ok Inemigo batido Nós não mexamos, os bombardeiros estão em concluir o ataque Só resta uma nave que eu te bloqueio, proteja-a Nós não mexamos, os bombardeiros estão em concluir o ataque O que é isso? O que é isso? Nossas naves anti-bloqueio foram abatidas Os imperiais estão avançando Façam com que eles recuem Arma secundária ativada Caralho, caralho Uhul Quatro fora de combate Ah Não tem que fazer não Muito difícil Vamos ver como é que tá, agora tá igual Tchau 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 Hoje, o Império cairá. Eles destruíram meus escudos! O motor do propulsor já era! O combateiro está aí, eles estão passando! Interceptem todos! Bandido atrás de você! Eles eliminaram o de nossas minas! Ah, meu Deus do céu! Eu sou o meu maior inimigo nesse jogo aqui! Eu bato toda hora! Esse mapa aqui é difícil porque ele tem muito negócio... Destroço espalhado! Para manobrar! Avançando! Fala completa do sistema! Mais uma para o nosso lado! Isso é muito preocupante! Jura? Mais uma mena nessa corrida! a gente com muito mais uma final... O que é mais um de... Avançando! 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 A posição Eles removeram as guinas Que colocamos para atrasar Todas as armas Prepare-se para atacar Explore o estelar imperial avançando O poder de um Jedi Vem atravessar os todos Mata esse viciadinho aí Pau nele Os imperiais estão atacando Precisamos defender Os tais deles estão atacando Sensores na lateral do movimento Os sensores detectam Como a deus tais se aproximando Acabem com ele, rápido Não sei se você quiser Eita, cusão Boa Os bombardeiros tais deles Estão castigando as nossas forças Eles precisam ser atendidos Não deixem aqueles tais Eita tipo ar é uma boa nada a bati no que é que mentira mentira falando que eu sou o maior inimigo nesse jogo a nave toda está queimada porra se eles desativarem os motores de bomba já era 12% já vai perder os reforços chegaram vamos virar esse jogo bombardeio inimigo iniciado o império ainda é uma força mortal e eles vão voltar é esse maluco aí só fica em primeiro esse viciado da porra ri das assistências biquinho de off assistências ae 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 ae